Fala galerinha, beleza? O que a gente tá fazendo aqui hoje? Ó, tudo prontinho, a gente vai fazer a troca de óleo da Peça Shocks. E aí, curtiu o barbinho do pai? Se você já gostou do new style do pai, hoje eu vou cortar o cabelinho aqui e tal. Deixa o likezão monstro e agradecer a todo mundo que assiste meus vídeos. Se inscreva no canal aqui, ó, tem um botãozinho escrito, inscreva-se aí, dê esse joinha, tem um joinha, você clica em cima desse joinha, assim, pra ajudar as pessoas que têm uma Peça Shocks ou qualquer outra moto a fazer troca de óleo em casa mesmo, entendeu? Então, o que eu fiz aqui, galera, ó, eu já... Você pode colocar uma bandejinha de plástico, eu já coloquei uns saquinhos aqui, assim, pra colocar a vazão do óleo. Aqui, ele é o... a varetinha aqui do óleo, tá vendo, ó, do óleo. E logo aqui embaixo, ele tem um pininho, esse pininho aqui, ó, esse. Que eu já afrouxei ele, você sempre empurra da direita pra esquerda, da direita pra esquerda pra afrouxar, depois da esquerda pra direita pra fechar, entendeu? Então, o que a gente vai fazer aqui? Já abri bem ele aqui. Agora eu vou... Quero que vocês acompanhem comigo, eu vou... Vou fazer um pouquinho de sujeira. Mas eu vou abrir aqui o... O... O negócio do óleo pra ele vazar. Deixa eu colocar o celular aqui. Acho que assim dá pra vocês ver legal. Dá pra ver legal aí, né, galera? Tá, dá pra ver legal. E aqui, deixa eu fazer, ó. Vou pegar aqui... Olha lá, ele vai soltar o óleo ali, tá? Eu troco o óleo a cada mil mil quilômetros. Aí... Solta tudo aqui, ó. Ó. Viu? Viu? Quase não tem óleo, galera. Vou que... Deixa eu tombar ela um pouquinho mais pra cá. Deixa eu ver se vem... Vem óleo. Ah, agora tá vindo óleo. Tá vendo, galera? Deixa eu ajeitar aqui pra vocês verem. Tá vendo? Agora sim, ó. Vazando o óleo. Entendeu? Aí vocês perguntam pra mim, qual óleo que você usa? Olha a minha acrobacinha aqui, ó. Hahahaha. Tá. Aí vocês deixam vazar bem o óleo, tá, galera? Óleo escuro. Você sempre tem que fazer a manutenção da sua motoca. Sua motoca não é simplesmente, só você colocar gasolina e... E andar. Tem toda uma manutenção, né, cara? Como tudo... Como tudo acaba um dia, nada é pra sempre, entendeu? Se você fizer sempre a manutenção direitinho, troca de óleo, pagada a documentação, tá? Ó. Estombar ela bem. Ó. Fechou? Enquanto ela termina de vazar aqui, eu vou mostrar pra vocês qual óleo que eu uso. Opa. Aí, vamos lá. O óleo que eu uso, galera, é esse aqui, ó. É o... É o óleo da Ipiranga 10W30, que eu uso, que eu costumo usar, né? Tô ganhando nada da Ipiranga, vou fazer a propaganda deles, mas é esse que eu uso. Tem vários outros óleos no mercado aí, mas eu uso esse. E nem sempre uso tudo, tá? Eu deixo até essa marquinha aqui, mais ou menos, aqui assim, ó. Dá pra ver? Aí eu vou juntando esses pouquinho com pouquinho. Aí chega uma hora que dá... Dá... Tá quase um outro litro pra gente tá fazendo outra troca. Olha lá, ó. Tá vendo? Deixa eu levantar aqui pra não fazer caca. Pra não fazer a tarda sujeira. Tá dando um pinho aqui, ó. Aí o que acontece, galera? Depois de vazar tudo, a gente vem aqui, ó. E afrouxa isso daqui. Viu? Aí você afrouxa isso daqui, ó. Isso daqui é a... A varetinha do combustível, ó. Tá vendo? Depois você afrouxou. Vou dar uma limpadinha nela. Você deixa ela aqui. Aí você vai colocar o funil aqui, ó. Cadê o funil? Aí o funil... Você vem, você encaixa ele aqui. Encaixa ele ali. E manda o óleo. Entendeu? Não esquece de tampar aqui embaixo. Deixa vazar bem. Mas vai dar aqui embaixo e coloca. Mas não coloca tudo, tá? Como eu falei pra vocês. Vocês vão colocar mais ou menos até aqui, ó. Deixa eu colocar aqui, ó. Ó. Vocês vão colocar mais ou menos até aqui, ó. De óleo, tá? Aí sempre esse pouquinho você vai guardando. Aí quando você vai ver de tanta troca de óleo que você fizer, vai chegar uma hora que você vai ter óleo pra... Não vai precisar comprar pelo menos naquele momento o óleo de novo. Entendeu? Suando aqui. Cuiabazão é bravo. É quente Cuiabazão. Ó. Tô na sombra, mas tá fervendo Cuiabazão. Então eu vou finalizar aqui a troca de óleo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o likezão, mostra aí. Acompanha meus vídeos. E aí? O bigodinho do pai, gostou ou não? Valeu.